Agora a gente chega com oficina de teatro que acontecem aqui em Três Lagoas, espetáculos, oficinas, show de artistas regionais. Confira. Na semana que vem, entre os dias 25 e 29 de outubro, Três Lagoas recebe a primeira mostra de circo e teatro Paulo Sanches. Sobre este assunto, eu vou conversar com a idealizadora do projeto, Deia Fernandes. Deia, conta pra gente quem foi Paulo Sanches, porque ele está recebendo o nome dessa mostra aqui em Três Lagoas. Bom, olá, é um prazer ser entrevistada por vocês. Paulo Sanches é um fenômeno em nossa cidade. Ele foi um dos que iniciaram a história do circo aqui na década de 60. Nós falamos que nós vamos homenagear 60 anos de carreira, porque ele considera 60 anos de carreira. Mas eu estou trabalhando o histórico dele, já são mais de 70 anos de carreira. Ele começou em 55. Então, ele é um dos precursores do teatro e do circo daqui da cidade. E eu acho que não há nada mais justo do que a gente homenagear um artista em vida. E aí ele segue vivo e tem que seguir vivo nas raízes da arte da nossa cidade. O projeto visa valorizar os artistas locais do município, né? Então, quer dizer que todos os artistas que irão se apresentar durante esses dias são daqui de Três Lagoas? Conta pra gente. Exatamente. Eu não sei se o pessoal recorda, mas nós chegamos em 2015, 2014, a nos tornarmos o centro do teatro do nosso estado. Nós ultrapassamos Campo Grande com o MS em Cena, era um festival nacional que veio espetáculos de São Paulo e Rio de Janeiro, espetáculo da Bahia. E aí com a quebra disso tudo, com o fim do MINC, do Ministério da Cultura, e depois com pandemia, nós paramos com tudo, né? Mas nós sempre soubemos receber as pessoas, os artistas, sempre conseguimos produzir grandes produções, mas a gente nunca valorizou o artista da terra. Então a intenção da Mostra de Circo Teatro do Paulo Sanches daqui é pra gente fomentar os artistas na nossa cidade e conhecer aqueles que estão, às vezes, lá no bairro, ou que trabalham na escola, ou que trabalham na igreja, enfim. É, cada vez expandir mais pra que a gente conheça os grupos que trabalham com teatro e circo dentro da cidade. Certo. E durante esses dias de programação, conta pra gente, né, o que nós podemos apreciar durante esses quatro dias aí, cinco dias, na verdade, de eventos. A gente conta seis, porque dia 21, dia 21, esse sábado agora, nós vamos fazer um cortejo, um cortejo itinerante, e nós vamos andar pela feira com os artistas todos fantasiados, vamos convidar, entregar os folders, convidar todos para o festival, né. E aí, no dia 25, nós teremos duas apresentações em escolas. Vou te falar, assim, algo muito interessante, Emerson, que a gente trouxe, a gente, no caso eu, trouxe para esse festival, para essa mostra, que é a questão de ser em todo canto. Porque, geralmente, você vê festival só no teatro, só no anfiteatro, né. E não, nós queremos levar o teatro para quem não tem a possibilidade de ir ao teatro. Então, nós, com parceria com a Secretaria de Educação, vamos ter espetáculos em escolas escolhidas pela Secretaria de Educação. Pela Secretaria de Assistência Social, nós teremos apresentações em projetos, assistidos pela Assistência Social. Então, esses são abertos, lógico, para aquelas crianças que estão dentro do projeto ou dentro das escolas. No dia 25, à noite, nós teremos a cerimônia de abertura, né, cerimônia oficial, vai ser às 19 horas aqui, do Galpão da NOB. Teremos a abertura com a Alba Alessa, cantando uma música em homenagem ao Paulo, uma homenagem ao Paulo Sanches. E depois, todas as autoridades vão fazer suas falas, né, e terminando isso, o espetáculo O Caso do Vestido, que é um espetáculo forte, aberto para todo o público, de dança dramatizada, né, então, assim, é uma performance, é onde a dança entra dentro das artes cênicas. Esse espetáculo é muito bonito, de 50 minutos. A classificação indicativa você pode conferir na programação. A entrada é gratuita a todos os públicos. A programação completa você confere no Instagram, arroba Mostra Paulo Sanches, e no nosso site, portal rcr67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.